é isso ai galera do youtube galera do seu riveiro eu já estou com 7 par de run eu já vou no marinho fazer melhor eu vou jogar eu estou jogando com os v2 prime será muito bom esse computador normal eu não estava nada para gravar eu já estou falando Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Olha lá. Vamos 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 lá.